Amado.com Oficial Primeira Opção Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar E ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando o outro corpo Em vontade de esquecer Nosso efeito, nossa força Murmurando o silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensar de voar, olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do céu Perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Desde aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas se encontram Nem que o mundo te ganhasse Vou tentando aproximar-me Nem que as pessoas se encontram Nem que as pessoas se encontram E tanto tempo separado O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do céu E o cheiro do céu Perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do céu Perfume Que ainda está no ar Valeu, brilhou você Sim Não tem fim O que você deixou de amar O que você deixou de amar